Música Voltando aqui para o nosso espaço dormir, Dr. Vinícius, hoje a nossa estrela aqui e vai fazer uma super picanha pra gente. É isso mesmo? É isso aí. É uma picanha meio pro gaúcho preguiçoso. Galdéria. Mas é uma picanha bastante gostosa, fácil de fazer, rápida na confecção. Você tem que esperar um pouquinho pra ela ficar pronta. Pra assar. Isso, pra assar. É uma picanha de forno, mas é uma picanha bastante saborosa. Então vamos lá. A cozinha é sua, sinta-se à vontade e a gente está aí super curioso pra conferir essa receita. Então vamos lá. Da outra vez que eu vim, eu fiz um peixe aqui e eu já tinha falado que eu não sei falar medidas. Então... É verdade. Deu que falar aquele peixe. É, exatamente. A minha mão está limpinha, tá? Tranquilo, gente. Você vai pegar uma peça de picanha e vai cobrir ela inteirinha com sal fino. Nossa, bastante sal. Bastante sal. Não precisa ficar com medo. É, pode, pode salgar bastante ela, à vontade. Você vai cobrir os dois lados de sal dela, todos os lados, né? Selar ela de sal, né? Selar ela inteirinha de sal. Essa hora o pessoal deve estar falando assim que tem pressão alta, né? É, é. Não coma a receita do doutor Vinícius. Não se preocupe aí, isso aqui não vai ser problema depois. Aí você deixa ela inteirinha, seladinha com sal. E ela é um pouquinho complicada essa receita. E aí você cobre depois ela com farinha de trigo. E o que que vai acontecer aqui? Essa picanha, ela vai pro forno, numa temperatura daí sim de 180 graus e vai ficar lá por duas horas. É o tempo aí de você tomar um bom vinho. Isso, exatamente. De convidar os amigos, de fazer aí um social. Esticar a conversa. Isso mesmo. Fazer um aperitivo, enfim. Aqui, a farinha, ela vai puxar todo o sal em excesso da picanha. E ela vai deixar simplesmente só o necessário pra que ela fique temperada. Então, desta maneira aqui você... Uma receita tradicional. Simples, fácil. Da família Traiano. Vai pro forno, duas horas, 180 graus e tira do forno, pode servir. Ela pode acompanhar arroz, salada, farofa ou se quiser servir com uma massa, enfim. Com a mandioca. Tá bem. Qualquer coisa, né? Picanha vai com qualquer coisa. Uma cerveja, um vinho. É isso aí. E principalmente, né? Família, amigos, que eu acho que é o mais gostoso. É, o mais gostoso de tudo. É, da gente estar dividindo. É, bem bacana. Lá em casa a gente está fazendo uma área legal. Bonita. Bem bonita. Da Criari, óbvio. Muito bom. E a gente procurou pôr a mesa de servir em frente à churrasqueira ou fogão, para que a família fique reunida, bata papo, enfim. Interaja com o cozinheiro. É, vive hoje só de telefone, enfim, bate papo online. Verdade. Então, vamos colocar essa super picanha no forno e daqui mais ou menos duas horas. Isso, duas horinhas. De forno, vocês vão conferir aí essa super receita. Vamos pôr? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, depois de duas horas, a nossa picanha está pronta. Que delícia. Se deixar um pouquinho menos, ela vai ficar mais... Mais vermelhinha. Isso. Aqui está o ponto feminino. De quem gosta de comer macaco. Não, não releve ao ponto feminino, que eu gosto de mão passada também. Mas, assim, fica ao gosto, né, Viní? Isso. Fica a gosto. Exatamente. Aqui a gente poderia ter deixado um pouquinho menos, que ela ficaria um pouco mais... Mais vermelhinha. Mais vermelhinha. Talvez um pouco mais suculenta. Isso, exatamente. Para acompanhar essa bela picanha, a gente vai, então, ornar aqui com um vinho argentino, que eu sou super fã, que é a Angélica Zapata, tá? Um vinho de uma vinícola sensacional. A uva é a Merlot Safra 2011, que acompanha muito bem carnes, massas, né? Então, para você desfrutar aí, né, degustar aí dessa bela picanha, você pode também estar fazendo de acompanhamento uma massa, uma salada, uma mandioca, uma farofinha. Fica ao critério aí do cliente. Isso mesmo, Viní? É isso aí. Então, vamos brindar a nossa saúde e a nossa receita. Sucesso para todos. Muito bom. Delicioso, né? Maravilhoso. Vou fazer assim. Só vou tirar esse salzinho aqui, ó. E... Para mim, não precisa tirar, você pode deixar, tá? O grau de... De sal, eu gosto. Que maravilha, né? Ela é super macia. Vamos conferir essa bela carne, gente, deliciosa. Que delícia. Perfeita. E o mais interessante é que ela não fica salgada, gente. Não. Vocês podem acreditar em mim. O ponto do sal ficou perfeito. Então, assim, quem está achando que não vai fazer a receita por conta do sal, fica despreocupado. E quando a receita está maravilhosa aqui no programa, a gente costuma fazer assim, né? Tá de comer? Rezando. Rezando. Então, mais uma receita aí do Vinícius Traiano. A primeira ele fez um peixe, né? Que deu aí muita repercussão. E agora ele traz essa receita muito difícil de fazer. Que é essa picanha maravilhosa. Parabéns, Vinícius. Valeu. Parabéns pelo teu profissionalismo. Parabéns pelo teu espírito empreendedor. Parabéns pelo pai que você é, pelo marido que você é. Adoro a sua família. Um beijo aí pra Marcela, pro Vinícius, pra Ana. Vocês moram no meu coração. E desejo aí muito sucesso nos teus empreendimentos, nas suas franquias, no seu consultório. E quem quer aí contratar os seus serviços, né? Procurar os pacientes que querem procurar aí o doutor Vinícius. Como que faz pra entrar em contato? Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelas palavras. Obrigado pela amizade que a gente tem. E também quero desejar todo sucesso pra você. Principalmente nessa nova empreitada sua. Teremos aí novidades em breve. E quem quiser entrar em contato no nosso consultório é pelo 3623 1200. E eu quero deixar a minha gratidão pra ti por me abrir o espaço, por me convidar e poder falar um pouquinho de mim, da minha profissão. E da cozinha, que é uma parte que eu gosto um pouquinho. Que bom, que bom, gente. Então a gente fica por aqui agradecendo mais uma vez a sua audiência. E podem fazer a receita que, olha, aprovadíssima. Gente, um beijo. Agora a gente vai comer que tá maravilhosa essa picanha. A gente vai comer que tá maravilhosa essa picanha.